Eu vou te mostrar nesse vídeo como fazer um ponto sem tecer em tricô. Pra isso, você precisa estar em uma carreira onde os pontos são tecidos em tricô. Notem que eu estou tecendo com o fio à frente do trabalho. Vamos imaginar que a gente quer passar esse ponto aqui sem tecer em tricô. Então, pra isso, basta a gente pegar a agulha do nosso trabalho, que a gente tá tecendo, entrar no ponto pela perninha da frente e levar ele pra outra agulha. Prontinho! Agora, a gente vai tecer esse ponto em tricô. Então, a gente tece em tricô, laça, passa pra outra agulha. Esse, a gente vai passar sem tecer em tricô. Esse, vamos tecer em tricô normalmente. E, mais uma vez, esse aqui a gente não vai tecer. Então, estamos passando ele sem tecer em tricô e seguindo a carreira com pontos tricô normalmente. O efeito da gente passar um ponto sem fazer em tricô é que ele vai ficar com uma barrinha mais alongada na base dos pontos que foram passados sem fazer. Então, aqui a gente consegue ver que esse ponto foi passado, esse também e esse também. Percebe que o tracinho na base deles é mais alongado que os outros? Esse é o resultado pelo lado que a gente desceu e pelo lado do avesso é quase imperceptível. A gente só repara realmente que eles ficam um pouquinho mais alongados, mas é muito imperceptível. Por esse lado, a gente tem os tracinhos e é mais visível. Então, esse foi um ponto sem fazer em tricô. Tchau. Tchau.